E o programa Malu Visita esteve também no jantar anual organizado pelo Sindicato dos Contabilistas e a Asses Cripe. Acompanhem! Bom, esse é o jantar anual dos contabilistas, né? E eu estou ao lado do presidente do Sindiconte, que é o Adalberto Aniceto. Adalberto, a classe tem o que comemorar, encerrando aí mais um ano? Tem, tem sim, Malu. Um ano complicado, um ano com muitas mudanças tributárias, um ano de crise. E a classe contábil, ela sofre com o empresário, né? Porque nós cuidamos da vida do empresário, da saúde da empresa. Então, quando ele sofre, a gente sofre junto também. Então, assim, é um ano que é para esquecer. Teve seus altos e baixos, está melhorando, mas queremos esquecer. Pô, mas o contabilista, ele não pode parar nunca, né? É uma categoria que não existe greve. Nós não temos o luxo de ter greve. Poucos de nós têm o luxo de ter férias, né? Oi, filha. Minha futura contadora, né? Então, assim, é uma classe que está sempre lutando, né? E tem a reforma trabalhista, que entra daqui um mês em vigor, um mês e meio. A reforma tributária, que está para acontecer. Então, a questão é estudar para poder trabalhar. Esse ano, encerra as atividades do sindicato com essa festa? Não, ainda não. O sindicato, ele tem... Como eu falei, agora nós estamos começando a suscitar os dissídios. Então, até então, o sindicato, ele sempre foi omisso. Essa é a verdade. Nós deixamos sempre a critério do sindicato patronal em São Paulo e o sindicato dos empregados. Mas a realidade do contador, que tem CRC, do técnico, do contador, é diferente. Nós temos que olhar contra os olhos. Porque são os profissionais que estudaram para isso, né? Então, a partir desse ano, a gente já começa. Vamos começar as reuniões agora em outubro, com o sindicato patronal, para que em novembro saia o dissídio da categoria. Então, o sindicato tem esse evento sério, esse evento para a classe. E também, nós construímos, há um ano atrás, inauguramos o Rancho dos Contabilistas. Uma sede náutica, que nós temos campestre, no município de Mendonça. Então, começamos a imobiliar agora. São seis apartamentos, piscina, um quiosque, né? Mas o contabilista já pode ir lá pescar? Já pode pescar, já pode dormir, já pode cozinhar e pode me convidar, inclusive. Pode convidar você também, né, vamos quiser. Pode que eu vou. Pode convidar que a gente vai. Então, obrigada, Adalberto. Obrigado a você, Malu, obrigado a todos. Quer falar oi? Oi! O Gildo Freire é o presidente do CRC São Paulo, que é o Conselho Regional dos Contabilistas, que veio no Jantar dos Contabilistas para selar esse convênio com a nossa prefeitura aqui. Qual que é a importância desse acordo que foi selado hoje, assinado hoje aqui? É, esse convênio, ele visa ter, tanto para a prefeitura também, como para os profissionais de contabilidade, uma avaliação quanto a esses profissionais que são responsáveis pelos contribuintes do município. Que ele seja habilitado, profissional que esteja registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade, o que dá uma segurança para os contribuintes, como também para o município. É um trabalho preventivo, visando ter profissionais responsáveis e que também estejam inscritos no município para atuarem aqui na cidade. Dá uma segurança para a sociedade, porque o contribuinte fica sabendo com quem ele está mexendo, quem vai ser o contador dele. Se o contador dele está regularmente inscrito, se ele está em dias com as suas obrigações e se ele está apto a prestar o serviço. Nós temos esse convênio hoje com o município de Rio Preto, que na verdade ele é uma renovação dos convênios anteriores. Mas nós temos convênio também com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Todo o registro que é feito, tanto na Secretaria da Receita como no Estado, o contribuinte e o Estado estão sabendo quem é o contador. Se ele está apto a prestar aquilo ali para o contribuinte. Nós estamos retomando uma parceria com os contabilistas, com o Conselho Regional, que eles estão em São Paulo e aqui firmamos, para que haja uma perfeita integração, o cadastro, as informações das empresas. Isso qualifica ainda mais esta relação e torna Rio Preto cada vez uma cidade onde os negócios têm que fluir e têm que estar sempre muito bem assessorados pelos nossos contabilistas, que são, sem dúvida, um segmento que é referência não só em São Paulo, mas no Brasil. Ganderlei Chiarelli é o presidente da Sescrip. Ganderlei, esse é o jantar dos contabilistas, é a última grande festa do ano. Alguma coisa a comemorar? O ano de 2017 foi bom? O de 2018 vai ser melhor para a gente? O ano de 2017 foi bom e a gente espera, como todo brasileiro, que 2018 seja melhor ainda. Eu acho que apesar de parecer que está piorando, na verdade nós estamos evoluindo e a coisa está melhorando. E acho que os nossos filhos vão lembrar desses dias com saudade, mas com o tempo era necessário passar por isso. E a contabilidade acompanha toda essa evolução. A tecnologia, cada vez mais o contador tem que se voltar para o empresário e que aquele contador que só bate imposto, esse está mais ou menos com o tempo dele meio curto, está contado. Hoje tem que ser um profissional multi? É, tem que ser um multiprofissional que orienta o cliente, que seja parceiro do cliente. Então, olha, foi um prazer estar com você esses anos, né? E o ano que vem a gente está com o Sérgio, né? Foram seis anos que eu estive na presidência, bastante anos. Acho que dei minha contribuição, ou pelo menos espero ter dado a minha contribuição para a classe contábil de São José do Rio Preto.